Fala na galerinha do YouTube, muito boa tarde, aqui quem fala é Renato Jogando com mais um vídeo de The Witch E3 E achamos um bar aqui no meio da cidade que eu tava indo pra uma outra missão e olha que legal aqui Ele já vende algumas coisas que eu vou ter que comprar, porque aqui ele vende cartas Gwent E um mapa também Então aqui já temos uma carta Gwent pra comprar Essa carta Gwent é da onde? Do Reino do Norte, opa, finalmente Reino do Norte, Monstros, Monstros, Monstros Tranquilo, tranquilo Aqui a gente já vai vender as coisas que estão aqui Máscara de Ouroboros Você pode vender ou desmontar pra obter uma fabricação Então ele não vai usar mais a máscara, nem a estatua de cobra, nem a pinha Legal, então vamos ver E quando a gente desmonta De repente vai ser útil pra gente Pronto Zerei a conta dele E olha que interessante, o nosso amigo aqui do bar Também já aguente Vamos ver o que eu ganhei Reino do Norte, pô Ah, o Tele Aqui O Tele era ele Ele é tanque Beleza Manda, ele me dá duas cartas Beleza E o resto é tudo Reino dos Monstros Ah, aqui Já vou mandar pra lá também Vou dar o último, do último vídeo anterior Monstros, demônio A moira, cintilante Eu tenho que procurar essa moira ainda Ah, caraca Pô, o Monstro também tá com baralho legal Meu filho cardiano Ele do Norte É, eu tenho que depois procurar essas moiras, cara Lá pra frente, pô, se eu tenho certeza que eu vou achar, cara Só adiantar a história Caralho, vão me servir muito bem Caraca, eu vou achar muito Ó O baralho tá legal, ele tá curioso Vamos gastar um negocinho aqui nele Ah, o dele também é? Ah não, o dele não O dele é Scandify Gardiano Pronto, meu meu Eu quero bastante carta na minha mão Vai jogar esse truque comigo, né Olha como é que eu sou legal contigo Olha o moral que eu tô te dando Isso O negócio tá assim Aí, ó Combate à distância Ah, e se fosse Hum Eu vou atacar tudo, então Lindo Isso Minhação de cor Pelo que ele já tem Acerta a derrota Parabéns, meu amigo, você é muito bom Você é excelente Pode ficar Com tudo Já passou Ele já passou Nossa aventura Ele mesmo já passou Então dá mal Só ganha assim Só ganhei assim Opa Agora tudo que eu tenho que fazer É atacar as cartas Comecei logo na porrada Bom, meu amigo Isso aí Equipe unida Permanece unida Legal Eu esqueci que eu tinha mais essa carta aqui Pô, tá indo bem, cara Agora eu vou botar essa Se eu der a porrada agora já era Isso Essa Agora eu vou lembrar dessa daqui Pra dar um reforço Eu vou dar um aumento pra cada um Ó Essa Muito bom Um bom guerreiro sobrevivente Primeiro Primeiro é que eu jogo Alguma Objeção Olha aí Não tá de brincadeira Não gostei Segunda Objeção E agora eu vou jogar a terceira Tá pronto? Muito bom Passou, né Meu amigo Então Agora é minha vez 68 Eu acho que não vou nem colocar o resto Vou deixar Pra não humilhar Que se eu botar essas daqui Que é tudo de guerreira aqui em cima Vai dar mais de 80 Então foi Tranquilinho Tranquilinho O que que você tem pra mim? Grifo Agora eu tenho que ver o seguinte Grifo É de qual baralho? Será que é do norte? Não 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 Essa tá Ela Será que é monstra? É monstra É, né Grifo é monstra Pô também, né Meio surreal Que eu falei agora Mas tá tranquilo Agora vamos fazer a missão Rastreio os ladrões Recupero os chifres de Lugos Com prazer Meu amigo Vamos lá Ela falou Tá muito longe? Deixa eu ver Se eu posso ir com viagem rápida Não Eu tenho que atravessar Nossa Vou ter que atravessar Eu tenho que atravessar De barco, cara É isso que eu percebi Não dá pra fazer Ah, não tem outro barco ali também Vou ter que atravessar De barco, cara E volta E oi Não, minha filha Só não Obrigado Sou de Japeri Sou de Japeri Que é logo ali Você é o Lobo Branco Guerreiro, amante Filósofo Extraordinário Nossa, é só isso tudo? Ah Achei que ser A gente construiu um monumento Mais duradouro que qualquer bronze Quando vir da próxima vez Lobo Branco Por favor Transmita o grande respeito Que eu, Sigurd Tenho por todas as suas conquistas Ah Com certeza Vou falar pra ele O que penso de suas Lendas Seria uma desgraça Apesar de que eu fale Como for rei Eu também me saiu melhor Com as palavras Não entendi Outro que joga Aguente aí, ó Não me importaria Em dar uma merda Cada uma, né Tem que ouvir Ah Não vem de carta Aguente, não Pelo menos Espada lendária Normal Relíquia Relíquia Vender só as que não serve pra mim Aqui o povo não tem muito dinheiro, não Diferente de Novigrad Dá pra arrancar um dinheiro violento do povo lá Só dá pra vender, né Só dá pra vender Eu tenho que falar com aquele amiguinho lá Eu tenho que falar com aquele amiguinho lá pra vender os livros Aqui não adianta vender, ó Ninguém compra Ah, ele tem as flechas Relíquia Relíquia A machada dos anões Eu não tenho machada dos anões aqui Não é o mesmo? Não Mais 69 Dele é mais 101 E a besta Não, obrigado Também não Essas aqui são pergaminhos de quê? Pedra de runa Runa Runa, 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 runa Pérolas Tá bom Criar item Dando pegar o pergaminho Mas não enrola muito não Vamos pro guente Vamos pro guente Vamos pro guente Tá bom Essa aqui eu queria Espirro Olha ele é barulho de monstros, o líder é o rei da casada selvagem Sete né Tem mais guerreiros ou mais Tem mais guerreiros Bom, menos ou menos guerreiros Acho que tem mais O que que eu coloco agora? Mais um guerreirozinho Ah, esqueci que ele derruba o guerreiro Droga, gabarins guerreiros Só tenho 10 agora Jogo ele? Ah, não sei Vou jogar assim Só pra dar um Sério? Acabou Teu Jogadas mágicas Pronto Não, eu ganhei a primeira Tá bom Guerreiro Não sei Estou 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 Toma. E aí E aí Aí sim Cara, jogou firme agora, hein Aí Então o que eu vou fazer Não tem mais o que fazer aqui Eu vou aceitar a derrota Ih, tacou mesmo Caraca, ele jogou dois bobeira Perdi, pô Agora eu tenho um 11 ali comigo Demora, acho que eu podia ter pego Era o de baixo, porque eu ia dar o bônus Do poder dele ali Não tinha que ter feito isso, não Passou? Ah, dei bem, ganhei Batedor de... Não, não é daqui Ah, aqui É um elfo As cartas do ex-elf são mesmo Tá, vambora Sem enrolheixa Opa, 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 opa Agora que eu vi aqui Cadê Cadê, cadê Cadê que eu vi aqui? Aí, pô Isso Quem anda seduzindo garotas? Sai pra lá Pois eu vejo isso Alguns ficam carecas Pera aí, deixa eu me posicionar Ah, dá, dá, tá tranquilo Eu ia fazer por aqui, por esse Porque esse aqui eu vim aqui Mas aí Passar o ponto Um cheiro, amigo Já foi? Rapidinho E aí, tem várias cereias pra lá Pois eu vejo aquilo ali, importante não é isso não Pera aí, já que eu tô aqui na terra não dá pra ir a cavalo? Deixa eu ver, deixa eu chegar na terra Ah, vou por aqui mesmo até pegar o barco e dar a volta Mais rápido Não Carpeado me ajuda, pô Droga, tem que pegar impulso Não, ele não vai Droga Uma pérola negra? Vamos Vamos Mas prepare-se para ouvi-los rangendo um pouco mais Não é muito provável encontrar pérolas em lugares secos Verdade Mas eu sobrevivi a coisas piores na guerra Em Ruas Rock nós lutamos acolados até a cintura no pântaro Estou gastando saliva A história não significa nada pra mais jovens Vamos O campo das pérolas não tá muito longe Mas eu não vou fazer isso agora não Algo bastante enérgico para um homem da sua idade Ah, se tivesse me visto no auge Eu fazia 30 milhas por dia com a armadura completa Ah, eu vou acompanhando ele É pertinho A gente faz a missão dele aqui Tomara Nem todas possui pérolas E as negras são muito raras Mas procure o suficiente e com certeza você vai encontrar uma Então eu é que devia mergulhar Bem, e sabe Eu estive na infantaria minha vida inteira Então não me dou muito peina E meus polbôs não são o que eram antes Então Sim O cliente sempre está certo Não é Não é Não é ruim Tá, nossa missão é essa aqui, né Peraí Deixa eu fazer direitinho A missão que a gente está é Rastreio um ladrão Mas vamos fazer logo da pérola negra Depois a gente volta para o rastreio um ladrão Encontre pérolas negras Usando seu sentido de bruxo Ah, aqui Besta Ah, sua mobilidade baixa d'água é limitada Use a besta para se defender dos inimigos Hoje Já está Sim Agora Vem Ele Atrapalha Nossa あ Ela Mangia Ob traction Rasm 너 railway ¿Hampere Thiago Sono Cato Ni ussen Vasco Hay Que Essa Você ove Jove Sand 灰 Sang 000 White A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Achei E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Últimas palavras? A CIDADE NO BRASIL 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 Tá Te Procurando Ai, cortei o corpo no meio Que beleza A vitória é limpa Uh, uh, uh Que beleza Ah tá, o bicho tá pra lá Carta não enviada Tá pra outra missão Tá, agora eu vou Para lá Eita Só cinza aí, né Tá Deixa eu ter que ir lá Para aquele farol lá Isso aí, pô Muito bom Ah, eu lembro Essa aqui Foi daquela missão Que a gente fez Olha lá, viu Do nada o tempo muda aqui Tá, tá A CIDADE NO BRASIL Vamos lá falar com ele Saudações, viajante Peguei o seu chifre roubado de volta e eu matei os ladrões Isso é uma pena, eles não eram homens maus Não me deram escolha Onde está a minha recompensa? Peguei e da próxima vez mate alguns malditos monstros Nossa, recebi um de experiência Então é isso gente, eu vou fechar o vídeo por aqui No próximo a gente continua Não se inscreve no canal Clicar no sininho Compartilhar o vídeo Dar aquele like E fui E aí E aí